Se sobram, é um homem nem meu, nem bem, cross, lá Será que você não olha a detaça que você pegando, nem? Não, não, nem, nem, nem Deixa eles pensarem que amoleci porque ganhei dinheiro Eu me lembro dessas duas, dessas drogas o tempo inteiro Nego minha FN e descansa no bico Aonde esse cara anda? Lucas de vipelos, becos Pentes enormes, droga na estante Rokas gostosas, peitos bem grandes Pesa na droga igual fabricante Dentro de um ventre fumando um puna planta Drogas disputando dentro do meu sangue Aliens pesiana as dores com dinheiro Estou sorrindo porque as câmeras estão igual Igual o sol de abói vadia, estou sempre o primeiro Esses negros não vão te foder se você for verdadeiro Pentes enormes, droga na estante Pocas gostosas, peitos bem grandes Pesar na droga igual fabricante Dentro de um ventre fumando um puna planta Drogas disputando dentro do meu sangue Pentes enormes, droga na estante Pocas gostosas, peitos bem grandes Pesar na droga igual fabricante Dentro de um ventre fumando um puna planta Drogas disputando dentro do meu sangue J faz um plug pra mim Cause Pesar na droga igual fabricante Pesar na droga igual fabricante Pesar na droga igual fabricante